Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! A justiça em português Feliz Natal Tereca! Feliz Natal Tereca! Ok, obrigado! Feliz Natal! Feliz Natal Tereca! 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 Hoje nós vamos conhecer a casa da rainha. Apresentação J. Baruto. Na área. Centro. Caiu o cenouro. Diz aqui a entrada do J. Rampado. Grande pra caralho. A gente vai ter a dança do Ciri Royale. Huge. 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 Olha o topo lá. Uma vez. Ela pode não ter essa força toda e que a gente sabe que ela não tem. Porque ela é emitida essa. Caso igual a essa fordinha. Um problema. Vamos para o Bugs. Um palácio. Eu nunca fui desse mal. Vou fazer. Bom, agora nós temos isso aqui, então vindo aqui me lembrei, lá no ponto de cinema uma noite, estava com um amigo meu, não me lembro o nome, não sei quem é, e ele vendo esse vídeo vai se lembrar, eu disse pra ele, como que você sintetiza monarquia, sexo, religião e sustento? Quatro palavras, quem sabe a gente fala isso na frente do Palácio da Maenha, vamos resumir monarquia, sexo, religião e sustento, mandaram a rainha tomar no cu, meu Deus, quem foi? Dança, bisperia real, essa aí, fica louco. Esse take vai se calbir. Há 25 anos atrás, a rainha mandou do quarto dela, cortarem todas as árvores pra ela poder ver a hora do Big Bang, pra onde ela acordar. Lá são as árvores. E agora ela tem outra vista também. Vamos puxar, vamos puxar uma cápsula da roda gigante pra ver qual é que é. Uma daquelas lá, vamos lá dentro. Vamos ver quem tá lá. Vamos ver. Vamos ver onde é que vai dar isso aí. Então, a rainha acorda, vou fazer um panorama aqui do Buckingham, o quarto dela é aquele lá, formação quentíssima, última hora, de lá, todas as manhãs, quando ela acorda, ela olha nessa direção, para saber que horas são lá. Vamos fazer um panorama de Buckingham, que é show de bola. Vamos lá, vamos lá. Já que estamos na área, vamos ter que botar o carão, a própria. Agora, vamos lá. Abbey. Oeste, em Interabbey, você vai para a terra e vai para a terra. E o trafal do rosto? Não. E o trafal do rosto? E o trafal do rosto? Não. O trafal do rosto? No trafal do rosto. No trafal do rosto. Ah, o trafal do rosto. Ah, o trafal do rosto. Não, eu bravo. Eu estou falando que o XBD é um meio de um canal de rosto. Eu acho que o fim de ano do XBD. Depois de um período de decadência, sobrevém o ponto de mutação. A luz poderosa que fora banida, resiste. Há movimento, mas não virado pela força. O velho é descartado, o antigo plano silêncio. E ambas as medidas se harmonizam com o tempo, não provocando, assim, nenhum dano. Xinguem. E o índice? Eu vou usar o palácio. Eu penso em um palácio, em um castelo. Condomínio. Ali, ó. Bonito. Bonito. Tá de bola. É um momento bacana aqui, ó. Sunset em Buckingham. Vamos registrar. Um momento que tem que ser capturado, vamos capturar esse aqui. textbook. Esse post sol aqui de Buckingham. Quero aproveitar e dar um feliz natal pra todo mundo. Muita força Porque vem muita água por aí Está baixando muita água Dinheiro é consequente Muita força Fé É um raciocínio ilógico Para explicar o improvável Só desejo força para todo mundo Tendo força Até as grandes cagadas Só foram feitas com muita força Muita força O Merto Natura é banco Nós vamos deixar ele embora E vamos voltar para a real Tem um grupo de Japona Que não dá para dizer que não é Que não dá para dizer que não é Não dá para dizer que não é Não dá para dizer que não é Obrigado.